O quadro Heróis na Estrada de hoje conta um pouco da história desse caminhão, que por onde passa chama a atenção. Esse é um caminhão GMC 470, ano 1954, que era utilizado para o transporte de madeiras. O proprietário dessa relíquia é o Jaime, porém a história começou há muitos anos, quando seu pai comprou o caminhão para trabalhar. Esse caminhão, nosso saudoso pai trabalhou com ele muitos anos. Os últimos anos que ele trabalhou da vida dele com o caminhão foi com esse daqui. Então a vida toda dele na estrada foi 24 anos. E não era nada fácil, né? Estrada de chão, os equipamentos eram precários, caminhões com pouco conforto, né? E aí a gente, meu pai, vendeu esse caminhão no ano 70. Depois a gente resgatou ele em 2012, demos uma restaurada nele e tá aí. Isso a gente foi com a ajuda de amigos, né? Um informou pra cá, outro informou pra lá e descobrimos esse caminhão que estava em Curitiba. Daí nós fomos buscar. Hoje o caminhão não é usado para trabalho, mas o dia a dia do Jaime é sim na estrada. Só que dirigindo um dos ônibus da empresa de turismo, que é sócio em Xancherê. Ah, eu, a minha vida toda foi na estrada, né? Nós trabalhamos com turismo, né? Depois trabalhei com caminhão também na época que eu era a piá. Ajudei a construir a BR-282 aqui. Eu tinha 15 anos e eu já era caçambeiro. E depois, quando a gente começou com o turismo, eu viajei muito, né? Então é uma satisfação muito grande. Minha vida sempre foi a estrada. Agora a diversão é pegar o GMC 470 e sair por aí. Difícil mesmo é passar despercebido com um caminhão desses. E outra curiosidade que chama bastante atenção nesse caminhão é esse rodado elevado que a gente pode ver aqui. Explique pra gente o que é esse rodado. Então, esse rodado que está aqui em cima, esse equipamento todo, chama-se reboque. Por que reboque? Porque ele era colocado no chão e engatado no cavalo. Aí ele vinha a reboque, ele vinha de arrasto puxado. E aí colocava-se a madeira, uma parte da madeira nessa peça aqui e a outra em cima desses dois barrotes aqui, lá atrás. E daí formava-se a carga, assim é que ficava a carga da madeira. E como não tinha equipamento na época, como que fazia pra colocar o rodado de volta no local, no lugar que ele está agora? Então, em todos os locais de descarregamento de madeira, nos pátios que a gente chamava, existia um buraco. Então o caminhão, o motorista vinha e trazia o caminhão com esse rodado aqui no buraco. Essa plataformazinha aqui ficava no nível do chão. Aí a gente puxava o equipamento de volta pra cima. Ou seja, só descia ele quando era pra carregar a madeira. Depois levava de volta. Com certeza. E na hora de carregar, então, ele era derrubado no chão. Ele quicava no chão, assim, dava uns pulos meio grandes. E dessa ideia aqui, então, que surgiram as primeiras carretas, as carretas que a gente tem hoje. É, com certeza. Beleza, eu vou movimentar isso daqui. Esse castalho, que chamava de castalho, servia pra madeira dava aqui em cima pro caminhão poder girar. Então, isso aqui seria a quinta roda das carretas de hoje. E com esses equipamentos aqui nos caminhões é que surgiu a ideia de serem fabricadas as carretas. Então, isso aqui era uma carretinha de um eixo lá nos anos 50. E transportou madeira até 1972, por aí. Máquina ligada, funcionando. E agora sim, é hora de pegar a estrada. Então, vamos nessa. Vamos lá. Vamos pegar a estrada e vamos sentir como que é andar com essa máquina aqui, ó. Show de bola. Pra frente. Com tanto apreço pelo caminhão, vender ele é uma coisa que não passa pela cabeça do Jaime. Ah, foram muitas. E as pessoas chegam e fazem propostas até quase que irrecusáveis. Mas enquanto eu estiver vivo, esse caminhão vai permanecer na minha mão. Não tem dinheiro que pague. O sentimento que eu tenho. E agora sim. E agora sim. Até com. Legenda Adriana Zanotto